A CIDADE NO BRASIL O que é que você mora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela invadiu nossa casa Ela invadiu nossa subida Eu tenho uma câmera em minha mão A palavra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem Mano, vocês estão pensando mesmo aqui? Eu acho que ela está escondendo Essa câmera em casa É uma câmera muito pequena É aquelas... Não pode fazer barulho agora Vamos tentar descobrir onde ela está Escondendo essa câmera Acho que ela não viu Tenta descobrir onde ela está escondendo a câmera Vai Mais fácil Mais fácil Fala, eu vou colocar no mesmo lugar que eu coloquei ela Porque ela está abriendo, senão eu filho Ela está colocando a sua placa Ela está colocando atrás da placa de um milhão Que cheira Meu Deus do céu Pega ela Pega ela O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você fez? Peguei Claudinho Corre Pode ir embora. Me devolve o meu cartão agora. Eu vou pegar a minha escrita. Vai pegar você. Só doeram nela. Vai ter volta, eu vou voltar aqui. Tchau, amiga. Vai com Deus. Nossa. Eu vou pegar ainda. Vocês não sabem como eu entro aqui? Você quer que eu fosse um escrita. Mas agora não tem como você gravar mais. Como você sabe? Porque eu tirei o cartão de memória. Tirou? Tirei. Eu vou voltar aqui. Vocês vão ver. Não vai, não. A gente vai deixar tudo fechado. A gente vai colocar a cabelinha em todo lugar. Põe ela para fora logo, vai. Vai, vai. Vai, eu vou embora. Eu vou embora. Vamos, pai. Que menina do peru. Louca. Que louca. Sorte. Foi muito bom. O moleque que eu dei nela foi me caçado. Ai, meu Deus. Ela fugiu para o... O moleque. Quer assistir o que? O cartão? Vamos. Rapaziada, esse aqui já é o cartão, certo? Cartão de memória, onde eu vou colocar... É aqui? Coloca, Cláudio. Isso, aí mesmo. Para a gente pegar todas as informações... E jogar para o computador. Eu vou abrir aqui. Deve ser provavelmente... Abre o arquivo. Espera aí. Deixa a tela cheia. Mano do céu. Olha o que ela estava fazendo. Olha isso, mano. Não tem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio? Conecta um áudio. Para aí. Vamos colocar que está. Dá um microfone. Quer o microfone aqui, ó. Mano, você viu aquela coisa? Ela tinha que ver o gráfico assim. Não ia ver. Não, conecta aí. Isso é muito perigoso. Isso é muito grave. Conecta, aqui, ó. Ah, tem que conectar aí para funcionar? Aí, dá uma voltinha. Deixa no máximo para a pessoa... Funcionou o áudio. Funcionou? Funcionou, escutei. Fui no máximo. Se vocês escutarem... Deixa eu por perto da câmera. Ó, vou voltar o vídeo, tá bom? Desde o começo para vocês escutarem com o áudio. Tudo, tudo, tudo. Ó, abriu a porta. Olha, gente, olha. Hoje eu vou mostrar para vocês como... Que eu entro aqui na mansão. Eu sei de tudo que eles fazem aqui. Ela sabe de tudo o que a gente faz. Como que eu trolo eles. Ah, ela quer trolar a gente. O quadro do Nicolas. Vocês vão ver sobre... Ela falou que pegou o quadro do Nicolas. Ah, ela tá mostrando... Vem da câmera. Ela tá mostrando nesse vídeo como que ela pegou o quadro que você não sabia como ela pegou. Do Nicolas e da Riqueli. Sim. Não sabia. Não vem me atrapalhar. É verdade, você tinha 10 reais, patrão. Na verdade... Não tenho. Não sei das coisas aqui. O que ela tá falando mais? Bota um pouquinho, bota um pouquinho. Aí, ó. Ó, é aqui. Isso é a prova do crime. É o lugar. Sim. É aqui. A câmera branca vai atrás da placa. Para conseguir gravar tudo. Eu vou contar tudo para vocês. Vou mostrar para vocês como. Que... Eu não sei quando eles saem, quando eles ficam aqui. E tudo, ela falou que ela sabe tudo quando você sai, quando você tá aqui. Então, de tudo. Ela grava muito vibrando. Eu fico de olho quando eles saem. Ela tava nervosa, acho que ela embadiu aqui. Você acha que ela ia filmar? De olho quando eles saem. Eu fico muito nervosa. Sim, eu entro pela porta. E o que dá para notar é que... Será que ela vai mexer com ela, mano? Ele tá chorando, né? Mas você tá tirada. Eu acho que ele estava, tipo, com medo dela, né? É, porque ele nunca... Ela nunca entrou aqui, né? E aí, tá... Como que foi? Você viu ela aqui? Porque a gente começou a gravar do nada. Que horas você seguiu? Como que foi? Tipo assim, eu tava... É... Sabe, aqui em cima? Uhum. Ali? Em cima, você? Tipo assim. Eu tava, tipo, andando assim, sabe? Porque eu sempre tenho uma linha de olhar para baixo, sabe? Sim. E aí, eu tô na outra vi ela, entendeu? Aham. Nossa, mano. Mas foi bom, gente. Descobriu que ela... Como que ela faz isso. Foi ótimo. Agora a gente tem que ficar sempre olhando atrás dessas placas do YouTube. Porque tem outras placas ali também. As de 100 mil. Vamos olhar toda vez atrás das placas. Toda vez. Não deixar nenhuma placa sem olhar. Sem olhar. Não deixar... Da menina. Pamela. A Pamela. Isso, coloca de meta. Olha que letra bonitinha. É linda. Entrar. Nossa, sabe o português ainda. Boa. Logo com o OK aí. E marcha, rapaziada. Eu acho que eu vou dar uma basculhada agora na casa. Para ver se não tem mais nada. Para ver se não tem mais nada. E se eu achar alguma coisa, você... Tipo assim, eu gravo para vocês. Bom, gente. Oi, galera. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu entro aqui na mansão. Eu sei de tudo que eles fazem aqui. Como que eu trolo eles. Sobre aquele vídeo lá que eu peguei o quadro do Nicolas. Vocês vão ver sobre tudo como que eu sei das coisas aqui. Eu vou contar aqui para vocês. No outro vídeo, eu escondi a câmera aqui. Vocês vão ver tudo. Eu vou contar tudo para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que eu sei quando eles saem. Quando eles ficam aqui. Quando eles estão gravando. Quando não dão. De tudo que eu sei. Eu fico de olho quando eles saem. E eu entro pela porta aqui. E eu entro pela porta aqui. Obrigado.